Olá, bem-vindos a mais um episódio do E2. A comunicação ganha cada vez mais relevância na esfera política. Na verdade, a política é feita através da comunicação. Mas de que forma estes dois conceitos se relacionam? Pode a comunicação definir o sucesso das campanhas eleitorais? O episódio de hoje procura responder a estas e a outras questões. A comunicação política impacta tanto a preparação das campanhas eleitorais, como revela as diferenças entre períodos eleitorais e de governo. No Centro Atisplica procuramos perceber como funciona uma campanha eleitoral e que estratégias de comunicação exigem. Vamos ainda explorar as diferenças entre os conceitos de marketing político e de comunicação política. Ora vê! A comunicação na política desempenha um papel crucial na formação da opinião pública, na mobilização eleitoral e na tomada de decisões políticas. No caso das campanhas eleitorais, a comunicação é uma parte essencial no processo democrático, envolvendo a interação entre candidatos, partidos políticos e eleitores durante as campanhas. Sabes então como se prepara uma campanha eleitoral? Existe uma grande equipa por trás, que deve haver uma pessoa que trata da comunicação, da forma como eles preparam para os debates, há toda uma preparação para os debates, os postos nas redes sociais cada vez é uma coisa que se fala mais. Uma campanha política, corretamente, devia ser preparada antes do ciclo ou no começo do ciclo, portanto, quatro anos antes, no caso, por exemplo, de uma altura de legislativas, e não como normalmente é feito na altura da eleição ou um ano antes de uma eleição. Preparar uma campanha eleitoral envolve vários passos. É necessário definir metas, um público-alvo, as mensagens-chave e as estratégias a utilizar para alcançar os eleitores. De seguida, engariam-se fundos para financiar a campanha, como doações individuais, eventos de engarição de fundos ou financiamento público. E desenvolvem-se materiais publicitários, como folhetos, cartazes, vídeos e conteúdos para as redes sociais. Planeia-se uma estratégia de mídia para alcançar o máximo de eleitores possível, incluindo dar-lhes seus pagos, entrevistas na imprensa e presença nas redes sociais. Recrutam-se voluntários para ajudar na distribuição de material de campanha, organização de eventos e a mobilização de eleitores. E realizam-se eventos de campanha, como comícios, debates e encontros com eleitores. Mas quais serão as estratégias de comunicação mais eficazes para mobilizar eleitores durante a campanha eleitoral? Bom, as estratégias de comunicação podem ser variadas e depende muito, se calhar, dos partidos e da política que querem implementar ou da estratégia que querem seguir. Sendo que eu acho que o contacto presencial é muito importante. É preciso ouvir o público, é preciso ouvir o que é que as pessoas acham, principalmente ter um contacto para conseguir perceber o que é que é realmente preciso fazer. Porque acho que quem sabe mais do que é que é preciso fazer é o público. A televisão, primeiro de tudo, já com os debates políticos, a rede social. As estratégias de comunicação durante esse período podem variar desde comícios e debates públicos, até material de campanha, como panfletos, cartazes e anúncios de média. Além disso, a comunicação pessoal, porta a porta ou em eventos locais, é importante para os candidatos se relacionarem diretamente com os eleitores e entenderem as suas preocupações e prioridades. É importante fazer telefonemas, enviar mensagens de texto ou fazer visitas pessoais para comunicar diretamente com os eleitores, responder às suas perguntas e incentivar o apoio ao candidato. Os debates políticos televisivos também podem ser usados como estratégia, mas de que forma influenciam a opinião política durante as eleições? Acho que influenciam muito. Acho que há debates que correm bem, como podemos ver, há uns que correm bem, há outros que não correm tão bem. Acho que é preciso ter principalmente respeito entre eles e qualquer coisa que pode sair errado para qualquer um já pode influenciar ou não alguém que esteja ainda em dúvida do que é que ou em quem é que deve votar. Tem a sua influência quanto ao voto, mas creio que tem mais influência quanto à desinformação. Acho que a maneira como estão estruturados agora geram mais desinformação do que realmente informação. E é mais importante o esclarecimento do que a guerra de palavras. E muitas vezes, lá está, é muito bonito ir a ouvir-se a guerra de palavras e depois os comentários e foca-se menos no esclarecimento. Será que aquele candidato esclareceu tudo? Será que aquele candidato mostrou o que vai fazer nas diversas áreas? Esse é que é o tema importante. Mas muitas vezes a própria sociedade leva para a guerra de palavras. Os debates políticos televisivos têm influência significativa na opinião pública durante as eleições. Proporcionam aos eleitores a oportunidade de verem os candidatos lado a lado, permitindo-lhes comparar as suas capacidades comunicativas, conhecimento dos problemas e carisma. A performance dos candidatos durante os debates é amplamente analisada pelos média e comentadores políticos, o que pode afetar a percepção pública sobre a sua competência e capacidade de liderança. Os debates políticos geram, frequentemente, discussões intensas nas redes sociais, onde os eleitores compartilham as suas opiniões em tempo real, amplificando o impacto dos debates na opinião pública. Para eleitores que ainda não decidiram em quem votar, os debates podem ser um fator determinante na formação da sua opinião e, por vezes, influenciar o voto daqueles que já tinham a sua percepção dos candidatos. Por vezes, a comunicação política pode ser confundida com o marketing político. Sabes quais são as suas diferenças e semelhanças? O marketing político e a comunicação política? Não sei muito bem responder a essa pergunta. Não sei. Também não sei muito bem dizer a diferenciação. O marketing político muitas vezes é mais temporário e intensivo durante períodos eleitorais ou em eventos políticos específicos e pode ser mais focado em objetivos de curto prazo. Pelo contrário, a comunicação política é uma atividade contínua que transcende os ciclos eleitorais, envolve a construção de relacionamentos a longo prazo, com uma gestão de reputação ao longo do tempo e a resposta das mudanças na opinião pública. Enquanto o marketing político tende a concentrar-se na construção da imagem do candidato, a comunicação política envolve também a facilitação do diálogo, disseminação de informações e interação com o público. O marketing político faz uso de ferramentas de marketing tradicionais, como publicidade, eventos de campanha e propaganda para persuadir os eleitores, enquanto a comunicação política engloba uma variedade de instrumentos, incluindo debates, discursos, entrevistas e outras formas de interação com o público. Compreender o público não é suficiente para o sucesso de um partido político. É também necessário que este seja percebido como deseja. O trabalho de um especialista em comunicação pode ser fulcral neste processo. No Panorâmica, conversamos com Luís Paixão Martins, que nos ajuda a perceber o papel de um consultor de relações públicas numa campanha eleitoral. O convidado de hoje foi consultor de comunicação durante mais de 40 anos. Fundou em 1986 a LPN, empresa líder de mercado em comunicação e relações públicas. Fundou também em 2015 a Associação Acta Diurna, responsável pelo News Museum em Sintra. É autor dos livros Comentem as Sondagens e Como Perder uma Eleição. Hoje, no Panorâmica, estamos à conversa com Luís Paixão Martins sobre o papel da comunicação estratégica na política. Luís Paixão Martins, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Os políticos não só precisam de entender o público, mas também precisam de ser entendidos pelo próprio público. As relações públicas na política surgem precisamente nesse sentido, para organizar as relações e os processos de troca entre as organizações e os seus públicos. Qual é que é o papel da comunicação estratégica, por exemplo, numas legislativas como aquelas que vamos ter no próximo dia 10 de março? Nesta, especificamente, não sei dizer. Normalmente, o que acontece é aquilo que, no fundo, estavas a dizer, que é, primeiro que tudo, uma ideia de que se consegue compreender quais são as aspirações dos eleitores, que é sempre uma corrente, digamos, a comunicação tem sempre um fluxo de duas correntes, uma das correntes é essa, e eu até a tentar pensar mensagens que correspondam aos anseios dos eleitores. No fundo, estamos a falar de uma coisa que já vem desde o princípio do século XX, que é a ideia de que as relações públicas funcionam nos dois sentidos, numa parte de avaliação e numa parte de comunicação. Dados do Eurobarómetro revelam que Portugal está abaixo da média europeia no que diz respeito à confiança das pessoas nos partidos políticos. Como é que as relações públicas podem mudar esse cenário? Eu acho que isso tem a ver com o cinismo dos portugueses e com a, digamos, uma certa capacidade de autofensilação que nós temos. Ou seja, se nós formos perguntar aos portugueses, seja o que for, estaremos sempre abaixo da média europeia, não é? Nós achamos que somos os piores condutores, ninguém reconhece que Portugal tem uma das melhores seguranças da Europa, sei lá, nós temos um vento muito pessimista como nação, como povo, e, portanto, não me admiro que também neste tema haja um certo pessimismo, o que não quer dizer que seja pior do que nos outros países, quer dizer que nós somos mais pessimistas na percepção. E como é que se pode mudar isso? Há muitos fenómenos da área da comunicação que até funcionam ao contrário em Portugal do que em outros países. Uma das ideias, por exemplo, é o princípio da bola de neve, aquele de que em muitos mercados, em muitos países, quem vem à frente e se sabe leva atrás os eleitores, em Portugal isso geralmente funciona ao contrário. Quem vem à frente tem que se esconder para não provocar reações contrárias. Portanto, não sei se há mesmo um fenómeno que altere isso. De qualquer forma, deixa-me dizer-te que eu tenho a ideia de que um consultor não tem a missão de mudar o mundo, tem a missão de o compreender. É um pouco diferente. Ou seja, os políticos têm o objetivo de mudar o mundo, um consultor mesmo de políticos tem, sobretudo, o objetivo de o compreender. E, portanto, o que nós temos de perceber é como é que os portugueses funcionam, o que é que pensam, como é que atuam e procurar, digamos, criar condições para que eles atuem a nosso favor. E como é que se percebe tudo isso? O primeiro instrumento de apreciação são os estudos de opinião, não é? Os estudos de opinião são muito importantes para se perceber como é que o povo, as massas, funcionam e nós temos para isso que recorrer. Depois há vários outros fatores, a experiência, o feeling, não é? O sentido que nós temos na nossa cabeça, na nossa inteligência de conseguir avaliar os processos, no fundo é isso, não é? Portanto, há algum estudo, há alguma experiência e há algumas boas decisões. Esteve por trás, ou talvez direi até ao lado, de três maiorias absolutas, duas pelo PS, com José Sócrates e António Costa, e uma pelo PST, com Aníbal Cavaco Silva. Qual é que é o segredo para uma maioria absoluta? Direi a que é a comunicação. No caso de José Sócrates foi em 2005, e parecendo que não foi há 20 anos, portanto é uma geração diferente da atual, os eleitores eram outros de outra maneira, pensava-se o mundo de outra maneira. Digamos que a comunicação de que poderia vir a haver uma maioria absoluta foi muito importante, porque os eleitores estavam um bocadinho cansados de governos provisórios, de ciclo curto, e portanto queriam uma coisa estabilizada, e foi essa oferta que foi feita, na altura, pelo Partido Socialista. No caso de Cavaco Silva, é uma situação diferente, porque, digamos que funciona ao contrário. Quando o professor Cavaco Silva apresentou a candidatura, ele teria, não sei, 30% das intenções de voto, porque havia muitos indecidos, e portanto a campanha foi feita para tentar segurar os eleitores, independentemente daqueles que passavam de indecidos a intenções de voto, noutras candidaturas. Na de António Costa, que foi mais recente, já foi nesta geração, em 2022, deu-se o fenómeno contrário, ou seja, o objetivo foi sempre o de formatar uma ideia de que, de facto, podia haver um governo estável, que assegurasse segurança e estabilidade, mas, pelo contrário, afastou-se a ideia de que podia ser uma ideia absoluta, exatamente porque os eleitores, se pensassem que podia ser uma ideia absoluta, talvez não votassem no Partido Socialista. Portanto, para cada situação, temos que encontrar a solução que nos parece mais adequada, tentando perceber qual é a nossa oferta, ou seja, o que é que nós temos para oferecer aos eleitores, porque não faz muito sentido mudar a oferta, no sentido, as pessoas notam se há uma mudança substancial que não seja credível, e, ao mesmo tempo, tentar perceber qual é, naquele momento, o estado dos eleitores. Falava ainda agora dos indecisos. Em tempo de eleições, todos os votos contam, isso já sabemos, e, por isso, os eleitores indecisos e os ocasionais podem mesmo vir a fazer a diferença. Como pode um consultor de relações públicas captar essas pessoas? É mesmo só o único objetivo. Ou seja, quando nós estamos numa campanha eleitoral, o único objetivo mesmo é transformar os eleitores indecisos em eleitores votantes na nossa proposta. Não há outro objetivo. As campanhas não se dirigem aos fãs, que são aqueles eleitores que votam sempre no mesmo partido, não se dirigem às pessoas que já decidiram a quem vão votar, dirigem-se exclusivamente àqueles que são indecisos. Portanto, no fundo, é procurar encontrar os temas que mobilizam os eleitores indecisos, é procurar encontrar uma resposta para as suas indecisões e tentar agendar esses temas. Portanto, é preciso conjugar os três elementos. E como é que se faz essa conjugação desses três elementos? Que estratégias são utilizadas, por exemplo, para mobilizar esses indecisos de que agora falavam? É a comunicação, não é? Numa campanha eleitoral é relativamente fácil fazer comunicação, porque um dos problemas da comunicação hoje em dia não é a comunicação, é a propagação. Ou seja, enquanto no século XX era difícil comunicar, no século XXI é a coisa mais fácil do mundo comunicar, todas as pessoas conseguem comunicar, o que distingue é a propagação. Numa campanha eleitoral é relativamente fácil transformar a comunicação em propagação, porque todos os olhos estão atentos aos protagonistas. E, portanto, é um jogo de influência junto dos média. Um estudo da Universidade Católica para o Conselho Nacional de Juventude revelou que cada sete em dez, as jovens falam e discutem política. No entanto, sabemos que a abstenção jovem é um problema. Como é que se podem captar os jovens a realmente dar o passo e ir às urnas? Eu não sei se a abstenção jovem é um problema. Ou seja, é uma circunstância. Portanto, digamos que os consultores de comunicação não pensam muito na juventude, porque há uma grande taxa de abstenção. É um escalão etário onde há mais taxa de abstenção. Eu, quando falo em jovens, falo em jovens com mais de 25 anos. Porque antes de 25 anos é muito difícil comunicar com eles e é muito difícil levá-los a votar. E até devo dizer que os eleitores que mais comparecem, onde há a menor taxa de abstenção, são aqueles que têm mais de 65 anos. E, portanto, é natural que as campanhas também se procurem os públicos. Já disse que o papel das relações públicas não é mudar o mundo. Esse é o papel dos políticos. No entanto, acha que a comunicação política pode ser uma forma de fortalecer a própria democracia? Infelizmente, pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser são sinónimos. Querem dizer a mesma coisa. Pode ser ou pode não ser. Não tem a ver com a comunicação, tem a ver com aquilo que se comunica. Se for no mau caminho, fortalecem. Se for no mau caminho, enfraquecem. Luís Paixão Martins, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Termina assim mais um Panorâmica, hoje sobre o papel das relações públicas na política, com Luís Paixão Martins. No paradigma atual, torna-se relevante compreender a evolução da comunicação política e das ferramentas que se utilizam. No MEDIT ficamos a conhecer Nuno da Silva Jorge, mestre em Gestão Estratégica das Relações Públicas. Foi ainda membro da equipa responsável pelas eleições presidenciais, em que Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Nuno fala-nos das funções desempenhadas ao longo da sua carreira profissional e dos desafios encontrados quando se trabalha em comunicação política. Eando um profissional de comunicação, 70% é preparar esse improviso, 20% fazer aquilo que está planeado e os 10% a resposta a esses improvisos que aparecem. Basta aparecer uma crise, ainda me lembro, no final do ano passado, estava a sair de uma reunião com um cliente, entro no carro, ligo a rádio e o primeiro-ministro estava a se admitir. Ou seja, claramente que o nosso dia muda completamente. Mas o meu game changer, principalmente a minha carreira, foi a aprendizagem, nem acho que se... Um estrado muito bem organizado na altura. A professora Mafaldeira Algo me coordenava, tive uma reunião com ela prévia que me convenceu logo a entrar. Foi uma escolha incrível, teve a ela essa escolha. Mas, de facto, uma preparação espetacular, com professores de topo, colegas incríveis, que me trouxe para o universo das relações públicas em exclusivo e daqui já não saí e continuo a desenvolver toda a minha carreira, a minha componente académica e toda a minha capacidade de estudo. Eu acho que se tem uma vantagem muito grande no mercado, é que prepara os alunos para contextos reais e obriga-nos a pensar sobre problemas reais e na sua resolução. Ou seja, não é meramente um ensino teórico em que nós aprendemos muito a teoria e dominamos a teoria, mas depois temos alguma dificuldade em implementação prática. E acho que se faz esta ponta muito bem feita, que não só prepara os alunos a pensar sobre os problemas, mas quando nós vamos para um contexto real, realmente no mercado, nós temos skills, vantagens, competências, aptidões que nos permitem resolver esses problemas. Não sabemos tudo, mas sabemos um bocadinho mais do que se calhar um ensino só teórico nos traz. Quando se juntam professores incríveis, alunos muito bons e um ensino que alia a prática com a teoria, é incrível, é talento. Há um professor que dava aulas no mestrado de Jérgio, que era o professor Gregory Payne. E eu, na altura, estava a fazer a minha tese de doutoramento em comunicação política e em conversa com o professor Greg, o que me disse, Nuno, tens de vir para os Estados Unidos, tens esta oportunidade aqui, acho que é excelente para aprenderes, perceberes as nuances da comunicação política, vamos tratar disso. E eu disse, claro que sim, quando tivemos a campanha de Obama, tivemos em Boston e depois em Filadélfia, e, pessoalmente, posso ter uma aprendizagem incrível, que ainda hoje trago tanto para o mercado de trabalho, para aquilo que é a minha profissão fora das aulas, como também tento trazer para as aulas de comunicação política, porque realmente é uma aprendizagem muito boa. Cada peça, ou cada momento de comunicação, tem uma função naquilo que é a própria campanha. A preparação de um debate é vital em política. Aliás, um político que não prepara o debate, de forma profissionalizada com consultores aptos para o fazer, arrisca-se a perder o debate e até a perder uma eleição. Como é que um profissional de comunicação ajuda um político no debate? Um profissional de comunicação ajuda um político a preparar os temas, definir a mensagem, definir contra-argumentos, postura no debate é importante, media training é fundamental. Se a roupa que vai levar para o debate está ou não de acordo com aquilo que é a imagem que o público eleitorado tem dele, fala-se muito da roupa quase como uma coisa, da gravata ser vermelha, ser azul, se isso influencia as pessoas. Não influencia nada. Mas se uma pessoa do bloco de esquerda que não está habituada a levar a gravata, aparece com gravata, vai fazer o quê? Vai criar uma dissonância cognitiva naquilo que é o eleitorado. Isso, como tal, vai enfraquecer a imagem que tem. No fundo, é criar, garantir que o candidato está no seu melhor com a imagem que pretende que seja reconhecido. Uma vez disseram uma coisa interessante no mundo político, que foi, eu disse, mas podíamos pôr os nomes por ordem alfabética. Não era numa lista de deputados, mas podíamos pôr os nomes por ordem alfabética. Eu era miúdo, eu tinha 17 anos, e o que me disseram foi não, a ordem dos nomes tem importância. Isso para perceber que tudo é simbólico, como é que a pessoa se senta, como é que a cumprimenta, quem é que cumprimenta primeiro, quem é que cumprimenta depois, a que horas é que ela chega. Chegou tarde ao evento para ser vista? Chegou cedo para falar? Ou seja, tudo isto, no ponto de vista da política, é simbólica, é interpretado, é um setor em que toda a gente está a interpretar, toda a gente, e nada é ao caso. Em política tudo é simbólico, em política tudo é mensagem. Acho que esta é a parte importante, porque isso é que a comunicação política é tão aliciante. Com as eleições legislativas à porta, esperamos que este episódio vos tenha ajudado a sentirem-se ainda mais informados. Entretanto, não percam os nossos conteúdos exclusivos nas redes sociais digitais. Podem ainda rever os episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 Esques. Tenham uma boa semana, até à próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto